Gente, é muito bom estar de novo aqui falando com vocês, ministrando a Palavra. Primeiro já quero falar que realmente tudo é sobre Deus, tudo é sobre Jesus. Não existe aqui, tudo nós fazemos, mas se não for Jesus, nada funciona. Se não for Jesus, nada tem sentido, propósito, nada vai acontecer. Mas com Jesus todas as coisas acontecem. Por isso eu quero te pedir que desde já você guarde seu coração, sabe? Eu acredito que Deus já iniciou grandes coisas essa noite aqui. Eu acredito assim que muitas pessoas vão ser tocadas de uma maneira específica. Muitas pessoas vão ser curadas hoje à noite. Muitas pessoas vão ser libertas hoje à noite. Sabe, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer algo realmente extravagante aqui. E eu te peço que você mantenha a sua fé em cima, que você mantenha a sua fé lá em cima. Porque eu acredito que aquilo que nos une a Deus, ele parte do princípio da fé. E falando sobre fé, na realidade, eu quero falar hoje aqui da oração. A oração. O que é essa oração? O que é esse ato de orar? E eu vejo que muitas pessoas no dia a dia, elas têm vivido muitos momentos de tribulação. E isso aí não é um fato, isso aí não é algo surpreendente. Na realidade, todos nós vivemos tribulações, dificuldades na vida. O problema é que muitas pessoas, elas não conhecem e não entendem a respeito da oração. Elas perdem a oportunidade de terem suas vidas transformadas e libertas. Porque não compreendem o sentido verdadeiro de orar. Muitas vezes as pessoas conhecem uma oração. Outras vezes pessoas até ouvem oração de outras pessoas. Alguns outros até repetem uma oração que ouviram. Mas não oram de verdade. Não têm um hábito de orar. Não têm a alegria de viver esse momento único. Porque a oração, ela é singular também. Podemos orar aqui em grupo, com certeza. Mas a oração, ela é singular totalmente. E Deus, Ele age através da oração. Ele age através da nossa comunicação com Ele. E hoje eu quero já te deixar preparado. No final aqui de tudo, nós vamos estar orando orações bem específicas. Se você, e eu acredito, eu tenho muita fé nisso que eu vou falar agora. Agora, se você entender tudo o que eu vou falar hoje, à noite, com certeza, você vai ser impactado e você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Porque nós vamos estar falando hoje aqui de princípios espirituais. Nós vamos estar falando de um conceito humano. Nós vamos estar falando de uma ideia, de uma produção matemática. Não. De maneira alguma. Nós vamos estar falando de princípios de oração retirados da palavra de Deus. Provenientes dessa fonte que jorra eternamente sobre nós. E eu, particularmente, eu já vi muitas maravilhas acontecendo na minha vida por causa de oração. Como também já vi muitas coisas incríveis acontecerem na vida de outras pessoas através da oração, porque elas oraram, porque oraram por ela. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu vi pessoas que iam para a cirurgia e, depois da oração, não precisaram mais fazer a cirurgia na frente do médico. Já vi pessoas dando testemunho aqui na minha frente, assim, Jorge, depois daquela oração, eu recebi uma ligação e eu estava com um problema financeiro e uma pessoa depositou mil e tantos reais na minha conta. Parece coisas inconcebíveis. A nossa mente, realmente, ela não compreende muito. A nossa mente, ela não capta muito essas coisas e nós precisamos organizar a nossa maneira de pensar. Através da oração, eu já vi famílias sendo totalmente resgatadas. Para você ter uma ideia, uma mulher testemunhou uma vez para mim que ela passou 22 anos orando pelo esposo dela. O esposo dela era tipo da pá virada, não é? Gostava de fazer tudo que não podia fazer. Essa mulher, durante 22 anos, orou pacientemente por esse marido. E ele se entregou a Jesus, não porque ela mudou o livre-arbítrio, não. Mas porque existe um poder na oração. Existe um poder na oração. A oração, ela não vai contra algumas leis, claro. Mas ela favorece em outros contextos, para que tudo aquilo que precisa acontecer, aconteça na hora certa, no momento certo. Porque Deus, ele está pronto para fazer a mudança exata na vida de qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer situação e devido a qualquer circunstância. Querido, não importa se você tem uma dor de cabeça. Não importa se você foi diagnosticado com câncer. Não importa se você sabe que desenvolveu a depressão. Não importa se você vive uma vida mal, porque você vive através de ressentimentos e amarguras. Na realidade, o que importa é você acreditar no que Deus pode fazer em você. E aí começa um processo diferente na nossa história. E eu quero realmente falar sobre isso, mas para que a gente possa desenvolver e nos encher. Porque eu acredito que tudo acontece quando nós somos cheios. Um copo vazio, não adianta. O copo só está cheio. E eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Quero que você marque, se você puder. E quero que você absorva tudo isso aqui que vai ser falado agora. Tá bom? Vou ler alguns versículos diferentes, então vou estar pulando um pouquinho mais rápido. Tá ok? Então, Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim. Jesus, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para o quê, gente? Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, orando. Jesus. Ei, Jesus é Deus. Mas ele subiu ao monte para orar. Ele subiu ali, sozinho, ao monte para conversar com Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36. Abre aí. Mateus 26, 36. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, tendo despedido a multidão, subiu para onde? Para um monte. Para quê? Orar. Fala comigo, orar. Vamos lá agora em Lucas 6, 12, gente. Lucas 6, 12. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de quê? E passou a noite... A quem? A Deus. Atos capítulo 1, versículo 14, diz o... vamos lá. Atos 1, 14. Diz assim a palavra de Deus. Todos eles se reuniam sempre em... com as mulheres, com as mulheres, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz o seguinte. Por último, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte. 1 Timóteo 2, 8. A Bíblia, ela é recheada de versículos, de palavras a respeito da oração. Aqui eu peguei algumas no Novo Testamento, mas se você for olhar em todo o Antigo Testamento, você vai ver pessoas orando, pessoas orando, pessoas buscando a Deus, se relacionando com Deus, conversando com Deus. E a pergunta é, por que que esse povo está todo o tempo orando? Porque eles entendem que existe um princípio. O princípio, o princípio de entender o que é oração. A oração nada mais é do que conversar com Deus, a oração nada mais é do que relacionar-se com Deus. Manter um relacionamento genuíno, onde você conhece e se deixa conhecer. Um grande evangelista, que na realidade ele foi um cara fenomenal, ele liderou a segunda maior reavivamento do norte dos Estados Unidos, lá em Nova Iorque. Era um pastor presbiteriano chamado Finney, Charles Finney. Ele falou o seguinte. Eu me ajoelho e oro como se tudo dependesse de Deus. E depois eu me levanto e vou como se tudo dependesse de mim. Vou repetir. Eu me ajoelho e oro como se tudo dependesse de Deus. E depois eu me levanto e vou como se tudo dependesse de mim. A oração, ela não retira da gente a responsabilidade de fazer algo. Na realidade, muito pelo contrário. Aquilo que é para eu fazer, eu preciso fazer porque Deus não irá fazer por mim. E isso é um dos princípios que precisamos entender ao que não precisamos fazer. Não adianta eu orar por coisas que Deus mandou eu fazer. Aí tem gente que diz assim. Deus, eu oro. Me deixa rico, Deus. E a pessoa não prega um prego numa barra de sabão. A pessoa não estuda. A pessoa não faz nada para isso e acredita que vai chegar uma sacola de dinheiro para ela na frente da sua casa. Não adianta a gente orar e dizer assim. Deus, que eu passe na minha prova de matemática. Que eu passe, Senhor. Deus, me abençoa. Me faz passar no vestibular, no Enem. Gente, se você não estudar, você não vai passar. Não vai acontecer assim. Deus, ele não age contra os seus princípios. Não adianta a gente orar também, gente, por coisas ilegais e injustas. Por exemplo. Não adianta eu orar para que uma pessoa se converta. Não adianta. Deus, converte aquela pessoa. Deus, converte aquela pessoa. Não. Deus, ele não vai contrariar um próprio, um princípio que ele mesmo estabeleceu. O princípio do livre-arbítrio. Pessoas vão aceitar a Jesus porque elas decidem aceitar a Jesus. Agora, nós podemos orar, sim, por aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha revelação, para que aquela pessoa consiga clarear a mente, para que aquela pessoa, ela seja impactada de alguma forma, que ela seja abençoada, sim. Mas eu não posso interferir em algo que não convém a mim. E quando eu paro para pensar em tudo isso, a primeira coisa que eu paro para pensar, poxa, se a oração é conversar com Deus, se a oração é relacionar-se com Deus, se existem coisas que não dá para eu fazer, porque eu orar pedindo para que Deus faça uma coisa que eu preciso fazer, Ele não vai fazer. Se eu não posso orar por coisas injustas ou que contrariam leis que ele mesmo estabeleceu, então a pergunta é, como é que eu devo orar? E aí eu preciso falar para ti que existem vários tipos de oração. Existe a oração de ação de graças, onde você agradece a Deus. Existe a oração de adoração, que é o momento onde você está ali, você diante de Deus e você se coloca diante dEle como um filho, uma pessoa que exalta o nome de Deus, uma pessoa que adora a Deus. Só que também existe um outro tipo de oração, que é a que nós vamos focar hoje, à noite, que é a oração de petição. É a oração que nós pedimos alguma coisa a Deus e esperamos que venhamos receber de alguma forma. Então o que eu quero abordar hoje aqui é como eu preciso orar. Como é que é uma oração bíblicamente falando com respeito a petições? Porque muitas pessoas têm perguntado isso, dito assim, poxa, às vezes eu oro e nada acontece. Quem já passou por isso aqui? Eu orei e nada aconteceu. A pessoa fica falando assim, ainda bem que ninguém, né? Ninguém aconteceu, aconteceu. Glória a Deus, aleluia, igreja abençoada, eu acho que eu estou em pecado. Então, gente, acontece. Pessoas dizem, chegam para mim, Jorge, mas eu oro, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando, e não acontece nada. E aí eu vou abordar alguns pontos, na realidade três pontos somente, que são bastante interessantes, que são, na realidade, entendimentos para que a gente possa desenvolver esse relacionamento com Deus. E o primeiro entendimento que eu quero que você tenha é tenha certeza sobre o que você quer da parte de Deus. Você precisa ter certeza do que você quer de Deus. olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, abre aí, Tiago, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, Peça, porém, com fé. Fala comigo, fé. Sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, 6 a 8. Ou seja, ele fala de uma pessoa que é indecisa, uma pessoa que não sabe tomar uma decisão. É uma pessoa, ele compara, que ela é inconstante em todos os caminhos. São pessoas que elas estão sempre em cima do muro, são muito indecisas, não sabem na realidade o que querem. Pessoas que não têm um entendimento concreto daquilo que Deus, por exemplo, chamou-os para fazer. Pessoas que não têm uma compreensão daquilo que Deus colocou para elas. Pessoas que, sabe, estão ali divididas entre o querer muito e o saber pouco. E aí acaba não entendendo para onde vai. E a palavra de Deus fala que a pessoa que é indecisa, ela é como a onda do mar, que ela é jogada de um lado para o outro. Ou seja, ela é uma pessoa que ela varia de posição constantemente. É uma pessoa que ela não tem muito ao que ganhar, porque ela não tem foco, ela não tem direcionamento, ela não sabe nem mesmo o que deve pedir a Deus. E eu queria que você se imaginasse aqui numa mega loja de produtos eletrônicos, por exemplo. E essa loja com várias prateleiras, com diversos produtos aí, ou de roupa, ou de sapato, onde você quiser estar agora, tá? E você pega o seu carrinho de compras. E vai ali, morto de infeliz, e sai passando pelas prateleiras, e circula, e vai, mas não pega nada. Não pega um produto. Todos os produtos estão à sua disposição. Mas você não adquire nada. Porque você não sabe o que quer realmente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós já temos disponíveis para a gente uma sequência de bênçãos dadas por Deus, e muitas vezes nós não usufruímos dessas bênçãos. Muitas vezes uma cura, uma transformação, uma libertação, um relacionamento novo, uma vida transformada. E nós estamos passando por tudo isso porque nós não decidimos aquilo que queremos de Deus. Sabe, aí eu vejo pessoas que sempre estão orando muito, mas desfocadamente. Pessoas que eu acho que nós aqui como igreja, sabe gente, eu estou falando aqui é para mim também. Precisamos orar primeiro para saber o que nós queremos de Deus. Tem pessoas que, por exemplo, dizem, oram a Deus, Deus eu quero passar na faculdade. Mas ele nem ora a respeito sobre qual curso vai fazer. O primeiro que ele passa, ele faz. Passou. Mas será que aquele era o curso mesmo para ele, que ele queria de coração? E muitas vezes porque não se sabe o que quer, porque aquele que quer alguma coisa, ele persiste naquela direção, e ele vai até o fim por ela. E é isso que eu quero colocar em você, e você precisa identificar hoje. Fala assim, Deus, para um pouquinho, para um pouquinho, pensa aí contigo. O que é que você realmente quer de Deus e deseja de Deus? Do fundo do teu coração, pensa um pouquinho. Com certeza não vai ser o primeiro. O primeiro que vem muito rápido. Sabe, eu acredito que precisamos colocar diante de Deus os nossos anseios, os nossos desejos, gente. Para saber que tipo de direção precisamos tomar na vida. Uma decisão errada que tomamos, uma escolha errada que exercemos, pode mudar completamente a trajetória da nossa vida e fazer com que enfrentemos situações que nós não precisaríamos viver. Poderíamos hoje, pessoas aqui poderiam estar vivendo situações bem melhores. Mas, não pararam, não oraram, não buscaram direcionamento e foram vivendo e escolhendo o seu caminho. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Deus sempre da segunda chance. Deus, Ele é capaz de tornar aquilo que parece perdido em algo novo. Ele é mestre em fazer ressurgir algo das cinzas. O que eu quero falar com você hoje é que você não se dê por perdido, que você não se dê por abalado, mas que você vem entender que o poder da oração, ele inicia quando você entende o que você quer realmente de Deus. Então, o primeiro entendimento que eu queria que você ficasse é tenha certeza sobre o que você quer da parte de Deus. ou seja, em outras palavras, seja específico. Dois, segundo entendimento, identifique, leia e se aproprie das palavras na Bíblia que prometem a resposta que você quer. Igreja, esse é um dos maiores segredos que não são segredos, mas digo que são segredos porque poucas pessoas entendem isso. A Bíblia, ela precisa ser o número um da nossa lista sempre. Porque a Bíblia, ela traz direcionamentos dos mais diversos, dos mais poderosos. Ela nos ensina quem Deus é e quem nós somos. Ela nos ensina onde nós podemos chegar e onde nós não podemos ir. A Bíblia, ela traz a revelação daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso e se eu conheço essa palavra, se eu tenho essa palavra dentro do meu coração, se eu tenho essa palavra adornada na minha mente, então a minha vida começa a ser diferente porque eu digo assim, opa, peraí, eu estou doente, eu estou com uma enfermidade. O que que a Bíblia fala para mim sobre enfermidade? Quais são as promessas que Deus me dá com relação a minha saúde? E aí você vai meditar na palavra de Deus e você entende que a Bíblia fala que você é curado, que você é sarado, que Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, todas as suas dores, que o sangue de Jesus Ele te justificou, Ele te curou, Ele te libertou, Ele te transformou e você começa a entender que aquela doença, ela não pertence a você. Ela não precisa mais estar em você. Ela não vem de você. Ela não está para sempre com você. E é através do entendimento dessa palavra, como fala aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué 1,8 para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos, olha aí, ó gente, só então depois de você meditar na lei de dia e de noite, só então os seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem-su-cedido. Fala comigo assim, bem-su-cedido. E é incrível, o quanto mais eu meditar na palavra de Deus, o quanto mais você aprender a palavra de Deus, trazer ela para a tua mente em momentos difíceis, elas saltarão para você de uma maneira excepcional, nos momentos mais difíceis da tua vida. Gente, eu passei diversas vezes por isso, diversas vezes por isso, de que vi uma palavra errada na minha mente, uma seta mesmo do inimigo e eu na mesma hora eu levantava a palavra de Deus como está escrito na Bíblia, Jesus fez isso. Olha o que Jesus fez em Mateus capítulo 4, versículo 3. Abre tua Bíblia aí, Mateus 4, versículo 3. Ele fala o seguinte, O tentador aproximou-se de Jesus e disse, Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está o quê? Escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois, está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, Tudo isto lhe darei se você se prostar e me adorar. E Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Ou seja, aquilo que é mal, aquilo que ataca, a dúvida, a tentação, lembra sempre disso, sempre que você for tentado ou quando você estiver em dúvida de algo, você precisa recorrer à palavra de Deus e falar, está escrito, está escrito que eu sou uma nova criatura, está escrito que Deus é por mim e quem será contra mim, está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, está escrito que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, está escrito que eu fui justificado, santificado, eu fui purificado pelo sangue de Jesus, está escrito que eu sou a menina dos olhos de Deus, está escrito que o Senhor nem pestanejar, Ele pestaneja, mas Ele cuida de mim, está escrito que eu sou curado, eu sou redimido, eu sou protegido, eu sou ungido, está escrito que eu já venci, eu venci porque Jesus venceu a minha luta, Jesus venceu a minha guerra, Jesus venceu aquilo que eu não podia vencer, está escrito que eu estou sentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, está escrito que mediante a fé em Cristo Jesus, eu sou salvo, está escrito que Ele voltará e nos céus Ele chegará com seus anjos e Ele me buscará porque eu sou salvo, está escrito, está escrito, a palavra de Deus é tudo aquilo que você precisa para sobreviver nesse mundo doentio, a palavra de Deus é tudo que você precisa para que você possa ter o norte da tua história e entender que você não é o pobre e miserável, que você não é o coitado, que você não é o fadigado, que você não é o doente, mas a palavra de Deus ela é real para a sua vida à medida que você depositar a sua fé nela e o que acontece é que muitas pessoas estão depositando a fé em várias muitas outras coisas, as pessoas depositam toda a sua fé numa palavra que foi falada dez anos atrás, pessoas depositam a fé naquilo que uma pessoa disse para ele ontem à noite, pessoas estão colocando a sua fé em crenças populares, enquanto na realidade a palavra de Deus ela fala olha para mim, porque a palavra de Deus diz medita na palavra de dia e de noite e assim você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água gente cujas suas folhas nunca cairão onde dará o fruto na estação apropriada gente, Deus Ele está chamando você para uma nova realidade para de sofrer para de ficar olhando e dizendo ai pobrezinho de mim eu vou viver para sempre assim você não vai viver para sempre assim a não ser que você queira não importa a sua dificuldade não importa o seu problema não importa o tamanho da sua dor você vai encontrar pessoas com situações muito piores que a sua você vai encontrar pessoas com sofrimentos muito maiores que o seu e estão vencendo estão lutando estão ali encorajados estão ali inspirando outras pessoas e muitas vezes você pode estar ali deitado afogado lá no teu colchão com travesseiro na cabeça chorando ei levanta a tua cabeça olha pra cima porque lá vem o teu redentor lá vem o teu senhor lá vem o teu rei o teu rei manda tu levantar essa noite e parar com qualquer tipo de milindragem e dizer assim ei eu sou mais forte que o meu problema porque quem vai é a minha frente é o meu senhor o El Shaddai o Todo Poderoso ele é o meu bem presente ele está presente ele esteve presente no meu passado está no meu presente e vai estar amanhã no meu futuro eu acredito em Deus mas enquanto você e eu pensarmos ainda no mundo passado vivermos ainda num mundo que não é baseado na palavra nós vamos perecer e vamos morrer mas hoje essa igreja tem uma palavra de vitória hoje essa igreja ela fala sobre algo diferente hoje essa igreja aqui vai ver resultados diferentes hoje essa igreja aqui vai sair diferente sabe por quê? porque está escrito na palavra de Deus que todo aquele que confia nele nunca perecerá todo aquele que permanecer em Jesus ele vai permanecer nele se você permanecer em Jesus Jesus permanece em você por último mas não por último por último aqui hoje terceiro entendimento que eu quero que você tenha é creia que você recebe olha pra alguém de tua lado e fala assim creia que você recebeu olha pra pessoa do outro lado e fala assim você já recebeu a palavra de Deus fala em Marcos capítulo 11 versículo 23 e 24 eu lhes asseguro escuta 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 eu lhes asseguro palavras de Jesus eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levante-se atire-se ao mar e não duvidar e não duvidar em seu coração mas crê que acontecerá o que diz assim lhes será feito portanto eu lhes digo tudo o que vocês tudo tudo o que vocês pedirem oração creiam que já o receberam e assim lhes sucederá ei gente olha a palavra a palavra olha o que ele fala numa versão amplificada a última parte tudo quanto em oração pedirem creiam confiem e contem com isso porque lhes será concedido e vocês receberão você aqui hoje precisa entender que aquilo que você necessita já está providenciado você precisa hoje entender que você vai precisar esticar somente a mão porque já está nas prateleiras espirituais da sua vida a palavra de Deus fala em Efésios 1 3 assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo ou seja nós já estamos abençoados ou seja tudo aquilo que você necessita já está providenciado por Deus agora a pergunta é por que que eu não estou com isso agora por que que eu não estou pegando nisso agora aí eu preciso falar para você dois tipos de verdades que existem a verdade dos sentidos e a verdade revelada a verdade dos sentidos é a verdade que você sente sente mesmo dos sentidos que você consegue ver que você consegue ouvir que você olha assim não realmente estou sentindo muitas dores no corpo você sente não minha carteira está vazia você vê ou não vê mas entende e você sente e sente muito né quando está vazia mas gente a verdade é que muitas vezes essas duas verdades vão entrar em conflito a verdade espiritual revelada é o que a palavra diz a verdade do sentido é o que eu sinto e eu percebo pelos meus sentidos então essas duas verdades elas vão entrar em choque em algum momento porque a palavra vai dizer uma coisa e os meus sentidos vão dizer outra coisa a palavra vai dizer que eu sou curado mas o meu corpo está sentindo dor opa conflito não estão falando a mesma língua não estão na mesma linha de raciocínio e aí é o que nós precisamos entender o que fala a palavra de Deus porque está 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 não não está escrito que o homem não deve viver por vistas ou pelo que sente mas deve viver pela 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 fé ou seja a fé na realidade ela vai trazer aquilo que está no espiritual para o mundo natural quando eu começo a entender que pela fé eu posso bloquear aquilo que é natural e trazer o espiritual para a minha realidade eu começo a entender que vale muito a pena mais eu crer mas a mente ela não vai querer acompanhar isso porque parece altamente lógico se eu estou sentindo dor eu estou com dor se eu estou com dor eu estou doente se eu estou doente eu preciso me tratar e está certo precisa se tratar mesmo você precisa se tratar só que aliado a isso você tem uma aliança espiritual com Deus a fé querido ela capta a realidade espiritual e transforma para que ela se torne realidade no mundo natural então eu preciso conhecer a palavra de Deus eu preciso saber o que eu quero a respeito de Deus e eu preciso crer que eu recebi diante de Deus porque eu estou em Cristo Jesus ele me abençoou ele declarou sua palavra para mim então meu irmão o que eu quero te dizer é que um dia eu estava lá em Belo Horizonte fazendo um seminário e e esse e esse dia foi um que marcou uma das um dos faças que marcaram minha vida e eu fui para um hospital e esse hospital fui fazer um curativo na minha mão eu contei uma outra vez aqui e lá tinha um homem numa maca e ele estava com a barriga deste tamanho e com a marca de um cinto cinto de segurança ele tinha levado um acidente automobilístico naquele momento eu estava para ser atendido para suturar meu dedo e aquele homem estava ali e eu fui levado pelo Espírito Santo para falar de Deus e declarar cura na vida dele e eu falei muitas palavras de fé para ele e aquele homem ele acreditou e ele creu ele confessou Jesus e eu declarei cura na vida dele ele recebeu a cura e ele creu que foi curado eu entrei para suturar meu dedo quando eu saí o meu amigo estava pálido do lado lá de fora por quê? porque os médicos tinham pego aquele homem com a barriga bem grandona de hemorragia e tinham levado ele para fazer um exame e os médicos não entenderam porque não existia mais sangue na barriga dele ele tinha sido curado da hemorragia simplesmente deitado em uma maca de um hospital em Belo Horizonte porque ele acreditou em Jesus porque ele confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e porque ele creu que naquele momento ele seria curado assim aconteceu isso não é poder do Jorge maneira alguma é Jesus Jesus ele cura todo aquele que crê ele transforma a vida de todo aquele que crê eu já contei diversas vezes eu sempre conto porque eu dou meu testemunho minha mãe está bem ali de prova eu sofria de fibromialgia eu sentia dores 24 horas por dia 24 horas por dia eu sentia dor em todo meu corpo eu colocava gelo tomei remédio neurológico tomei anti-inflamatório tomei bezetacil tomei dexa não sei o que tomei um bocado de coisa e não passava e um dia num culto assim eu olhei e disse assim essa doença não me pertence Deus a cura é minha eu acredito que o senhor pagou o preço na cruz por mim naquele dia eu olhei pra palavra de Deus eu disse assim Deus assim que aquele pastor falar o teu nome eu vou ser curado querido na hora que o pastor falou o nome Jesus eu me levantei e o quarto ponto que eu quero terminar com você eu levantei e eu comecei a agradecer aquilo que eu não conseguia ver e aquilo que eu não conseguia sentir e eu comecei a agradecer porque eu já tinha recebido no mundo espiritual e naquele momento eu abracei a minha bênção espiritual e trouxe para o mundo natural e para a glória de Deus instantaneamente eu fui curado de todas as minhas dores desde 2008 e eu queria que você ficasse de pé sabe por quê? porque eu acabei de te encher de um arsenal eu acabei de te encher de um arsenal de palavras de fé eu acabei de te encher da palavra que vivifica da palavra que purifica da palavra que justifica eu acabei de falar para você a respeito de testemunhos de milagres que aconteceram eu acabei de falar para você que é possível acontecer aquilo que os médicos dizem que não pode acontecer que é possível que causas na justiça venham ser liberadas quando o juiz diz que não sabe por quê? porque se você crer se você acreditar se você colocar a sua fé em ação se você deixar que sua fé transporte a realidade espiritual a verdade espiritual para o mundo natural você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida com a gente para você o espantáculo o espantáculo que você me imagina e heightened